Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balov, já é costumeiro eu vos mimar com ganhos na internet em Angola e hoje não vamos fugir a regra, tudo que eu penso é que você se inscreva aqui no canal, dê um like no vídeo porque isso nos ajuda muito, a nossa família de ganhos na internet evoluiu, sim, já somos mais de 107 mil, sim, veja aqui, visite o canal Milton Balov Oficial, se inscreva, ativa o sininho porque em primeira mão todo conteúdo de ganhos na internet sai aqui, sim, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo porque isso nos ajuda muito, vamos embora para a forma de ganhar dinheiro na internet em Angola hoje, não se esqueça de visitar também o nosso site miltonbalov.com, tu sabes que nesse site tu podes ganhar dinheiro em dólares ou quantas, sim, em dólares, vamos para o site que eu trago hoje, o link vai estar aqui abaixo do vídeo na descrição, link do site, clicou sobre ele, vem para o nosso encurtador de link, sim, encurtador de link, por apenas 15 segundos o seu link vai ser liberado, já está aqui, aguarde pelo seu link, 15 segundos apenas, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, o link vai estar aqui na descrição, ok, clicou e veio para a plataforma, a plataforma que eu trago hoje é essa, atclick, vamos embora, vocês já sabem, eu já ensinei várias vezes e vou ensinar de novo, para traduzir para quem usa o Google Chrome, clique com o botão direito e vai em traduzir para português, está aqui, ganhe dinheiro extra com suas atividades online, sim, tu podes ganhar dinheiro no conforto de sua casa em Angola, sim, vamos embora, olha tudo o que tem aqui, olha tudo o que tem aqui, olha tudo o que tem aqui, as várias formas de ganho, pesquisas, concursos, completando ofertas, indicando outros, né, você já sabe, isso por indicação é links de referência, e o site miltonbalov.com também tem links de referência, está aqui, pagando desde março de 2020, sim, esta plataforma, pesquisa, pesquisa, pago para promover concursos, olha, os benefícios sobre eles, total de membro, total de visualizações de anúncio, ofertas concluídas, tudo isso nessa plataforma, sim, nessa plataforma. E como eu vos mimei, nós vamos fazer passo a passo, para vocês aprenderem direitinho a criar a vossa conta, e a trabalhar. Vamos aqui em registro, clicou sobre registro, abriu aqui este formulário, que nós precisamos preencher adequadamente. Primeiro nome, primeiro nome, Milton Balof, user name, atenção, user name, tanto no site Milton Balof, como esse, e junto, assim, exatamente assim. E-mail, confirmar aqui o e-mail, password, 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 aqui, aniversário, né, vamos traduzir para ficar melhor. Nome completo, nome do usuário, endereço, ano de nascimento. Bem, eu não quero que vocês saibam, então, eu vou meter aqui, um ano vitícia. Ah, vamos supor. Exatamente isso. Local de nascimento, Luana. Vamos colocar essas letras, para verificar que não somos robôs. Ok? Concorda, cumprir com as regras da AdClick e Registro. Falhou a imagem aqui, falhou. Vamos ter que meter tudo de novo. MCMOD. Luana. Password. 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 Isso. Concordar com os termos. Registrar. E é isso. É isso. Vamos traduzir para entender. Gostaríamos de recebê-lo como novo membro. Está aqui. Registro efetuado com sucesso. Vamos logar na plataforma. Conecte-se. Depois de registrar, vamos nos conectar. Está aqui. User name. Password. Vamos colocar também aqui. Acho que é isso. E pronto. Entramos. Ele já dá aqui boas-vindas. 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 Este é o nosso painel. Este é o nosso painel. Passo a passo com vocês. Tem zero aqui, zero aqui. Referência em zero. Vamos traduzir para vocês entenderem. Está aqui. Tudo zerinho. Este é o painel do AdClick. Pesquisas, ofertas diárias. Tudo isso. Como então ganhar dinheiro com essa plataforma? Depois de registrar e entrar na plataforma, tem aqui ganho dinheiro. E em ganho dinheiro tem muitas ofertas. Olha. Pesquisas diárias. Admedia. Não sei o que. Pesquisas diárias, ofertouro, vídeos diários, ver anúncios. Tudo isso que está aqui são formas de ganho. E vamos executar algumas passo a passo. Porque eu gosto de mostrar a vocês como é que se ganha. Ver anúncios. Precisa desvalidar isso. Pronto. Está aqui. Isso tudo são anúncios para tu ver. E ele já diz aqui. 7 segundos e tu ganhas essas frações de dólares. Sim. Vamos lá. Este anúncio. Clicou. Wait, please. Esperar. Está processar aqui. E pronto. Veja a imagem com cabeça para baixo. Vamos traduzir. Clique na imagem de cabeça para baixo. Qual é? Penso que é essa, né? Obrigado por assistir. Você foi creditado. Exatamente isso. Creditado. Se nós viermos no Netflix. Clique. Onde está o meu painel? Minha conta. Note que eu já tenho frações de dólar por ver aquele anúncio. É isso. Essas frações de dólar. Por ver anúncios. Tem pesquisas diárias. Também pode explicar. Clique. Clique. Bem, infelizmente, vamos ver o que é que tem aqui. Traduz. Não está a traduzir, mas ele está a dizer que não tem pesquisas no momento, né? Vídeos. Ok. Tu podes ver vídeos, ver anúncios. Olha, tudo isso são vídeos. Podes ver vídeos, anúncios. E vamos lá para a forma de retirada. Se eu der todos os passos aqui, o vídeo vai ser longo. Mas eu acho que vocês já entenderam. Vamos traduzir aqui. Retirar fica logo aqui. Ele diz que não tem fundos suficientes em sua conta para concluir essa etapa. O seu saque mínimo são 4 dólares. Sim. Mínimo. Está a ver, né? Depois de você ter isso, ele já tem as formas de saque na página inicial. Vamos sair para vocês verem. Está aqui. Bem aqui abaixo, se não me engano. Está aqui. Pair, Pair, Perfect Money. Está aqui. As formas de saque. Então, essa é mais uma plataforma de ganhar dinheiro na internet em Angola. O link vai estar aqui abaixo, na descrição, o link do site. E tu vens para aqui e crias a tua conta. Espero que você tenha sucesso no mundo de empreendedores digitais. E eu estou aqui para te dar esse arranque no que for preciso. Falou para vocês, Milton Balov.